Oi gente, quem está falando aqui é a Sofia E bom galera, dessa vez eu estou trazendo aqui para vocês Para o nosso canal, divulgando canais Galera, muitos canais que eu estou divulgando São os meus inscritos, galera, que eu conheço pelo menos Então vamos para o primeiro canal, galera Galera, o primeiro canal é da Authentica Games, galera Ela é minha parceira desde o início, desde quando eu tinha... Antes de eu ter 10 inscritos, mano Olha isso, e hoje eu tenho 30 inscritos, mano Muito legal Ela fez o divulgando canais no canal dela, olha aqui, galera Eu agradeci lá, fui lá, agradeci, coloquei like e agradeci, galera Ela postou textura, várias coisas aqui Ela é bem legal, deixa eu ver que dia que ela criou o canal, gente Calma É... 28 de agosto de 2015 Ela criou... Ela criou... Ela criou... Do mesmo jeito que eu, galera Ela tem outro canal que se chama TheTube, galera Dá uma olhadinha lá no canal dela para vocês lerem Então vamos para o segundo canal, galera Galera, o segundo canal é Freud Gamer, galera Nossa, ele tem muito inscrito, ele tem 61 inscritos, galera Vamos ver, ele tem dois vídeos Um tem 48 visualizações e o outro tem 99, tá Canais... Deixa eu ver Tá, depois eu olho isso aqui Galera, meu nome verdadeiro Meu nome verdadeiro é... Johnny Kevin, mas eu não moro no Rio de Janeiro Beijão e fui, tá Ele criou... 20 de agosto de 2015, galera Nossa, é louco, hein Vamos para o segundo canal, galera Galera, eu me enganei Não é segundo canal, não É terceiro canal Lembrando que o primeiro canal foi da Authentic O segundo foi do Freud E esse terceiro, que é o último Que é do Gabriel Gamer... Que Gabriel Gamer, gente Gabriel Avil, galera Olha aqui Ele posta vídeos divulgando canais Dois E esse, Sofia Ele deve ter divulgado meu canal, galera Muito obrigado aí, Gabriel Também estou divulgando o seu Aí, galera Ele posta vídeos divulgando o canal da Authentic Ele tem 71 visualizações e 7 inscritos Criou o canal dia 15 de setembro Então, galera Não se esqueça de se inscrever nesses canais No meu canal e nos canais deles, galera Porque é bem legal Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí De nada Se você está me agradecendo aí Por ter... Por ter divulgado o seu canal Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, então Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau